Gravando Curtir as fortes emoções e os nossos desejos Pois você acende a chama pra esse louco amor Responda-me qual foi o erro que praticamos Pra um amor tão bonito se acabar assim Eu posso lhe dizer querida que sempre te amei Você é meu grande amor, você vive dentro de mim Não dá, não dá pra esquecer os momentos que passamos juntos No fogo de uma paixão nosso amor nasceu É grande a solidão e a falta que você me faz O amor que sinto por você ainda não morrer A solidão e a falta que você me faz O amor que sinto por você ainda não morrer Responda-me qual foi o erro que praticamos Pra um amor tão bonito se acabar assim Eu posso lhe dizer querida que sempre te amei Você é meu grande amor, você vive dentro de mim Não dá, não dá pra esquecer os momentos que passamos juntos No fogo de uma paixão nosso amor O amor que sinto por você ainda não morrer É grande a solidão e a falta que você me faz O amor que sinto por você ainda não morrer O amor que sinto por você ainda não morrer Vamos escorrer O amor que sinto por você ainda não morrer